Na região metropolitana, no horário de verão, 7h15. Produtores rurais da região de São José do Rio Claro já comprovaram. A lucratividade é certa quando o assunto é a alternância de atividades em uma mesma propriedade. Por isso, muitos estão apostando na rotatividade entre o confinamento do gado e o plantio da lavoura. Quem foi ao município conferir esse processo para o panorama agropecuário do Jornal da Manhã foram os repórteres Nilton Oliveira e Daniel Santos. Quem é especialista na produção de grãos e já ganhou destaque no mundo como referência na atividade agrícola percebeu que fazer rotatividade de cultura pode render o ano inteiro. É o que acontece hoje nesta fazenda em São José do Rio Claro, a pouco mais de 300 quilômetros de Cuiabá. A braquiária logo vai ceder espaço à soja, tanto que o gado já foi retirado. Aqui nesta área os bois ainda permanecem ao fundo e serão retirados em cerca de 10 dias para iniciar a partir daí o plantio de soja. Uma vez que isso aqui é uma área de integração lavoura-pecuária, foi lavoura. A gente tirou a lavoura e se fez pasto. Agora a gente tem que tirar esse boi e fazer lavoura para após isso, após uma colheita novamente a gente voltar ela a pasto, que vai ser a integração de lavoura-pecuária. Você tem uma cobertura de solo, digamos que seja assim com a braquiária que se fez boi, e agora ao mesmo tempo essa braquiária vai servir como cobertura para que seja feito um plantio direto, onde você vai ter mais umidade e mais proteção para o solo. Entre os benefícios encontrados na integração lavoura-pecuária estão o aumento na renda, melhora da situação do solo. A braquiária vai deixar uma camada de capim em decomposição, que vai cobrir e fertilizar a terra, e com isso a soja crescerá ainda mais forte. Onde se produzia a média de 60 sacas por hectare, passou a 65 sacas. Parece pouco, mas no fim da safra representa muito. Na fazenda de 25 mil hectares, há integração de culturas em pouco mais de 3 mil. Em outros 1.500 hectares há a pastagem definitiva de braquiária. Aqui o solo é dividido em 25 módulos. Ao todo são cerca de 20 mil cabeças de boi de três raças, Nelore, Aberdeen e Red Angus. Sendo essas duas últimas destinadas à produção de carne de alta qualidade. Água retirada de poços artesianos abastece essa caixa d'água com capacidade para 1 milhão de litros, construída no meio da fazenda. Por gravidade, chega a bebedouros por uma rede de cerca de 300 quilômetros em todos os módulos. Pouco mais de 10 mil bovinos dependem mais dessa água. Eles estão no semi-confinamento, com pastagem e ração no coxo. Por falar em ração, aqui foi adotado o método coxo cheio, pioneiro no estado. Passadas as 10 horas da manhã, o caminhão com capacidade para 12 mil quilos de ração já começa a distribuir o alimento nesses coxos. Cada coxo tem capacidade para 6 mil quilos de alimento. Isso acontece uma vez ao dia, a distribuição. Por quê? Porque é um método de se tratar o animal uma vez ao dia e ele já está adaptado, como se diz o outro, a pasto e a coxo. Você não precisa fazer aquela adaptação que o pessoal recomendava antes, de o animal ter que comer 2 a 4 quilos ao dia em termos de se adaptar o animal à ração. E aqui, uma vez que ele é no semi-confinamento, que ele tem quanto o capinho e a ração disponível ao coxo, a gente trata simplesmente uma vez ao dia, que é o método mais prático e o coxo estando cheio, não há necessidade de fazer duas distribuições ao dia. Este alimento, ele é composto de quê? Porque, observando aqui, nós temos até milho também. Isso, ele é uma composição feita de o milho, a torta do algodão e a casca do soja, e mais o proteínado, o núcleo que a gente tem. Essa mistura toda, isso proporciona um ganho de peso diário ao gado, de em média de quantos quilos? A gente está entre o patamar de ganho de peso ao dia por animal, a gente fica em torno de 1.5 a 1.8 por animal ao dia. Coxos cheios durante todo o dia e os animais com liberdade para comer quando quiserem. O método deu tão certo que o período de engorda e acabamento não passa de 90 dias. Esse lote tem bois de 24 arrobas, cerca de 350 quilos de carne por animal. Comercializados em todo o país.